Bem-vindos ao 2º Diário de Leituras de 2019 e o 2º de Janeiro, em que eu hoje vou falar de mais uns quantos livrinhos que eu entretanto li em janeiro. E que eu acho que nenhum deles tem a necessidade de ter uma opinião apenas só deles e então vou falar sobre eles aqui. O primeiro que eu li desta ronda foi O Presente dos Magos, seguido de O Amigo Fiel e Outros Contos, que é um livro que tem um conto de Ho Henry e depois tem 3 ou 4 contos do Oscar Wilde. Eu gostei bastante destes contos. Eu tenho a impressão de que dei 4 estrelas a todos os contos deste livro. Estava a ver se tinha aqui a lista dos contos para vos dizer, tem senhora. Portanto, o Ho Henry é O Presente dos Magos e depois do Oscar Wilde tem O Amigo Fiel, O Modelo Milionário e O Foguete de Lágrimas. E, para mim, estes contos têm algo de... Para já os do Oscar Wilde têm um tom que é muito próprio do autor e que eu já não me recordava dele, mas que me fez lembrar, por exemplo, aqui um dos contos que me fez lembrar muito... O Modelo Milionário, por acaso, foi esse que me fez lembrar. Fez-me lembrar o retrato de Dorian Gray e aquela personagem fantástica do... Portanto, não é o Dorian Gray nem é o pintor, mas a outra personagem masculina que... Tem uma maneira de estar muito própria. E eu acho que todo esse ambiente que aparece mesmo no retrato de Dorian Gray acaba por estar presente nestes contos do autor. Também aqui o Presente dos Magos. Eu achei particularmente interessante porque é um conto de Natal, mas com um tom que não é muito habitual para um conto de Natal e que eu gostei bastante e vou querer procurar mais livros do O. Henry. Aliás, eu já ando de olho numa edição da Wordsworth, que tem 100 contos do autor. Portanto, um dia destes. Venho viver cá para casa. Não tão brevemente, mas um dia destes. Depois li o Living Will, do André Oliveira e da Joana Afonso. E estou com uma imensa curiosidade para continuar a ler, porque esta parte da história é mesmo só... Vamos conhecer um bocadinho do Will, perceber até mesmo o nome do... porque é que é o Living Will, o qual eu não vos vou dizer o que é que é, porque vocês têm que ler. E vamos perceber o que é que o Will vai querer fazer da sua vida agora que está sozinho. E eu gosto imenso da arte da Joana Afonso e estou curiosa para ver para onde é que o André Oliveira vai levar esta história. Depois li o Silêncio. Este livro faz parte da TL Series, portanto, da Lesbun Studios Series, que é uma série de banda desenhada que este estúdio de ilustração e banda desenhada, de vez em quando, faz, em cooperação com a J. Floyd. Para já não é muito normal haver estúdios especializados. Estúdios, quer dizer, que ele acaba por ser quase como se fosse um... Eu não queria dizer escritório, mas é aquilo que me estava a vir à cabeça neste momento. Onde várias pessoas criativas trabalham. E às vezes dessas sinergias surgem oportunidades para as pessoas trabalharem em conjunto ou o facto de ver que as pessoas que trabalham naquele espaço estarem identificadas para aquele tipo de projetos faz com que surjam oportunidades para as pessoas trabalharem. Eu, ao longo dos tempos, tenho seguido alguns trabalhos das pessoas que já trabalharam no The Lesbun Studios. Há outras que continuam a trabalhar, outras que, entretanto, já saíram. Portanto, fiquei com muita curiosidade destes livros. E este foi o primeiro que eu tive a oportunidade de ler. Silêncio. Portanto, o silêncio é o tema que une todas as histórias que estão neste livro. E houve umas que eu gostei mais do que outras. Houve algumas que, sinceramente, apreciei a arte, mas fiquei sem saber muito bem qual era o objetivo dos criadores. Ou, portanto, porque algumas dessas... Eu não conheço o trabalho das pessoas, portanto, não percebo se aquilo é uma pequena história que se encerra no universo que a pessoa criou. E houve alguns destes artistas que eu não consegui encontrar nada sobre eles online, que é fantástico. Mas pronto. Daqueles que eu gostei mais foi o Sem Rede, da Marta Tives e Pedro Moura. Pedro Moura é crítico de banda desenhada. E também escreve guiões de banda desenhada. Eu posso vos mostrar aqui o início da história. Eu gostei imenso desta história. E aí gostei muito da arte da Marta. Gostei também do Monte Marte, do Jorge Coelho e do André Oliveira. André Oliveira, o mesmo que escreveu Living Will. Apesar desta história ser completamente diferente. E acaba por ser uma espécie de prequel para outra história que ele está a desenvolver. Também gostei muito da Paula Bivar de Sousa, que se chama Tempo. Eu só vos estou a mostrar a primeira página. Como eu estava a dizer, quando fui rudemente interrompida pela minha máquina, que eu só vos estou a mostrar as primeiras páginas daquelas que gostei mais. Porque as histórias são pequenas e não faz sentido estar-vos a mostrar mais do que isso. Realmente estas são as três histórias que eu tenho a destacar deste volume e que foi aquelas que eu gostei mais. E que fiquei com vontade de ir à procura de mais coisas destes autores. Que por acaso a maior parte dos autores que estão aqui deste volume até me eram desconhecidos. Alguns só conhecia de nome. E outros que só conhecia com este volume. Depois, de seguida, finalmente terminei o Stephen King de Dezembro. Que se arrastou durante o mês de Janeiro. Que é aqui o Needful Things do Stephen King. Este livro, para mim, sofre do mesmo mal do que o It. que tem uma história e uma promessa muito boa. Mas depois a explicação à volta da personagem ou daquilo que está a provocar um mal naquele sítio é demasiado fantástico. E, atenção, eu gosto de fantasia, eu gosto de horror. Mas achava que isto ficava altamente superior se o mal fosse uma pessoa mesmo. E não um demónio ou um ser do outro mundo. Um ser do espaço. E, intencionalmente, não vos estou a dizer qual deles é o que aparece neste livro. A premissa do Needful Things é que existe uma nova loja em Castle Rock. Castle Rock, que já apareceu anteriormente em livros como o Cujo, que é o anterior a este. E o The Dark Half, que também é anterior a este. E o The Dead Zone. Esses três livros são anteriores a este. E eu já li dois deles. Li o Cujo e o The Dark Half. Eu gosto bastante do Dark Half. Uma das personagens que nós vamos acompanhar aqui é o Pangorn, o que é o... xerife? O chefe da polícia? Qualquer coisa assim. É um livro que tem muitas personagens. Portanto, inicialmente é fácil uma pessoa perder-se no meio das personagens. Mas, basicamente, o Stephen King que está-nos a apresentar algumas das personagens principais ou das pessoas principais que existem em Castle Rock e que vão estar metidas ao barulho. E como eu estava a dizer, aparece uma nova loja que se chama Needful Things. Ninguém sabe muito à volta desta loja, mas a premissa é que vocês podem encontrar tudo e mais alguma coisa no Needful Things. por um preço. E esse preço monetariamente parece que é irrisório, mas nisso não é o total preço para aquilo que tenho que pagar para ter aquele item que vocês desejam tanto. E por isso é que eu digo que se isto fosse se a personagem do dono da loja que é o qualquer coisa Leland se fosse apenas uma pessoa a maneira como ele se põe a manipular toda a cidade era absolutamente fenomenal. Tendo a comunicação mais fantástica não deixa de ser horrível mas eu acho que alivia o horror da história. Espero que isto faça algum sentido. Só lhe dei quatro estrelas porque exatamente por causa disso. Obviamente que é um livro muito lento. Este livro tem setecentas e poucas páginas setecentas e oitenta e cinco portanto não é setecentas e poucas é setecentas e muitas páginas mas lê-se muito bem obviamente que há alturas em que os capítulos eu não acho que os capítulos sejam muito longos o que acontece é que muitas vezes dentro dos capítulos portanto capítulo para capítulo podemos mudar de personagem pronto isso às vezes causa ali algum corte porque nós estamos com uma personagem depois queremos saber o que é que vai acontecer e depois corta mas eu no caso do no caso da narrativa do Stephen King isso não me não me incomoda já estou habituada que isso aconteça especialmente em livros maiores do autor porque é que eu este dei só quatro estrelas em comparação com por exemplo oit porque eu gostei muito mais do final do it do que deste apesar do último capítulo para mim ser um capítulo espetacular a parte da explicação do 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 que é que é a loja e o que é que é tudo à volta da loja desta vez não me a ideia não me ficou não me ficou vendida depois o único livro que eu devo ler para o Wall 74 foi aqui o Eichmann em Jerusalém da Hannah Arendt que é uma reportagem escrita pela autora após o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém o Adolf Eichmann é considerado uma das pessoas que esteve mais ligada ao à seleção final durante a segunda guerra mundial ou seja ao extremínio dos judeus e ele foi um dos foi um dos nazis que conseguiu fugir especialmente para a Argentina onde depois foi capturado pela Mossad e levado para Jerusalém este livro nós temos a visão da Hannah Arendt não acho que seja completamente isento da opinião dela muito pelo contrário foca-se em coisas muito interessantes abriu-me os olhos para como este julgamento e próprios nos julgamentos de Nuremberg terem sido um bocado uma fantochada uma fantochada importante mas em termos de verdadeira justiça cada vez tenho maior noção que não houve não houve justiça e a maior parte dos nazis que foram apanhados e que foram julgados não sofreram nem tiveram presos nem houve alguns que realmente foram julgados à morte mas eu acho que isso não é suficiente mas isto é entrar em se calhar em coisas mais o que é que é o que é que é justiça para cada um de nós e isso é um pouco complicado mas pronto foi um livro que me fez refletir um pouco apresenta como é que o julgamento decorreu algumas discussões coisas que ocorreram no julgamento mas também fala de muitos factos ligados ao todo o percurso do Eichmann e das pessoas à volta dele quem mandavam nele quem não mandavam nele pessoas que estavam abaixo dele pessoas com que ele teve contacto talvez um dos pontos que eu acho também muito interessantes neste livro é que Hannah Arendt apesar de ser judia não teve problemas em falar sobre os colaboracionistas e falar sobre alguns judeus que colaboraram com os nazis que eu acho que é algo que muitas vezes somente na ficção acaba por ser um bocadinho varrido e ignorado mas que eu achei que era algo interessante e fiquei obviamente com vontade de ler mais coisas e explorar mais este assunto talvez em outras áreas que eu desconheça mais para quem já leu muitas coisas sobre a segunda guerra mundial não sei se será algo relevante estou a falar de pessoas que tenham leído não ficção especialmente porque lá está eu acho que isto não é isento da opinião da Hannah Arendt mas acho que não deixa de ser interessante em particular o pós-fácil acho que é pós-fácil em que ela reflete um pouco sobre sobre estas coisas todas até porque uma das coisas que vem aqui talvez aquilo que seja mais referido em relação a este trabalho dela é isto de ser uma reportagem sobre a banalidade do mal e isso está diretamente ligado com o caráter do Eichmann e de muitos neste caso em particular com o caráter dele ou com a falta de caráter dele isso depois fica a interpretação de cada um e eu acho que é um livro interessante fiquei com vontade de ler o livro que a autora tem sobre o totalitarismo porque ela menciona brevemente neste livro o que há diferenças entre o totalitarismo e e guarda-me a faltar o outro termo basicamente ela estava a comparar portanto o totalitarismo que existia na Alemanha com o regime que existia em Itália há lá uma parte que isso é relevante em que as coisas eram ligeiramente diferentes e eu fiquei não só com vontade de descobrir mais coisas sobre a época de Mussolini em Itália porque é algo no qual não sei muita coisa também já ando com vontade de ler coisas sobre a ditadura do Franco em Espanha portanto está na altura de começar a ir à procura não só de livros de não ficção mas também obviamente de alguma ficção à mistura porque às vezes aprendemos coisas com ficção o que é que eu ando a ler ando a ler aqui o Shirley da Charlotte Bronte agora já vos posso mostrar a edição em inglês porque eu acabei por comprar a edição em inglês porque a edição em português não estava não era como uma edição completa e eu estava a ouvir o audiobook e continuo a ouvir o audiobook mas há certos livros especialmente clássicos em que gosto de ter a versão física não só para o caso de me perder mas também para perceber alguma palavra que não possa ter percebido ou algum sentido que me tenha escapado e isso às vezes é importante ter o livro e para o caso de querer tirar algum apontamento sobre alguma coisa normalmente também estas edições costumam ter boas introduções estas edições da Oxford World Classics também como as da Penguin costumam ter boas introduções e costumam ter boas notas que ajudam a uma pessoa a ter a perceber melhor o como é que eu ia dizer o contexto da obra e da autora neste caso e eu já li a introdução e pronto estou neste momento aqui portanto ainda não li muito mais do que a primeira meta mas brevemente irei chegar à segunda depois retomei aqui a leitura da Serpente do Excess estou a gostar já avancei algumas páginas e espero terminar até o final do mês ou até o final da semana ou até o fim de semana pelo menos e estou a continuar aqui a leitura do The Stand do Stephen King que como podem ver é um livro que vai demorar algum tempo porque é um tejolo de 1300 páginas e eu ainda só vou aqui portanto tenho 100 páginas lidas leio-se muito bem não haja dúvida mas pronto obviamente que não vou terminar de o ler durante o mês de Janeiro nem creio que fosse possível bem era possível se não me fizesse mais nada a não ser o livro mas ninguém pode só ler há sempre outras coisas para fazer foram estes os livros que eu li desde a última vez que falei com vocês já conhecem algum destes livros o que é que andam a ler digam-me todos nos comentários e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo